Oi, é saudade, né? A gente toca que isso que hoje é a sozinha fofa, né? Antes de qualquer coisa, eu tenho explicações para vocês no vídeo. Então deixa eu só dar um oizinho. Então fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Hardcore. Que saudade. Gente, eu estava com muito medo de gravar esse vídeo porque eu estava com medo, faz tempo que eu não gravo, né? E cara, foi só botar o botão de gravar. Eu juro, tipo, a minha felicidade foi que estava aqui, foi pra cá, assim. Caraca, que da hora, mano. Bom, tudo bem-vindos a mais um episódio de Hardcore. E antes de começar o vídeo, eu tenho muitas coisas para atualizar vocês. E logo de cara é o seguinte. Estamos quase chegando a mais ou menos um ano ou meio ano de Hardcore. É, de dias do Minecraft, não, da vida real, por causa que trocou de uma blá blá blá. E eu estou muito feliz com isso. Porém, eu tenho que explicar para vocês o porquê a gente sumiu, né? Então, já que a gente deu uma sumidinha... Ah, que lugar bonito, né? Eu vou deixar vocês com essa vista linda aqui enquanto explico para vocês, beleza? E sabe, nesse todo tempo que eu sou youtuber na minha vida, tem uma coisa que sempre acontece comigo e envolve vocês. Sempre tem alguém que chega em mim e faz bem assim. Olá Jota, como é que faz para ser youtuber? Você que entra em seus vídeos, como é que faz? É difícil? E na realidade, é uma coisa bem mais fácil do que você pode imaginar. E isso tudo é graças ao Wondershare Filmora 10, que agora com essa nova versão deles, tem muito mais recursos de edição para facilitar a sua vida e tornar aquilo que era chato, prático e rápido. Ele é um editor extremamente fácil de ser utilizado e para você que é iniciante, vai ser a melhor coisa de todos. E para você que é experiente, só vai facilitar a sua vida. Sem falar que ele tem muitos efeitos diferentes para você utilizar no seu vídeo até fazer ele encaixar e ficar, ó, filezinho. Por exemplo, nos meus vídeos, sempre que eu falo alguma coisa importante, eu tento dar um zoom na minha cara para ficar uma coisa mais legal. E agora eu vou mostrar para vocês que no Filmora 10 é extremamente rápido, fácil e fica muito bonito. Vou clicar aqui, ó, em partíquios de mídia, pegar o meu vídeo, arrastar ele para cá. Ó, vou vir aqui no final, ó, que tá vendo aqui, não tem mais nada de áudio. Então essa parte aqui já é inútil do vídeo. Nós clica aqui, ó, corta ela, deleta e daí, ó, estamos aqui no vídeo. Vamos supor que bem aqui, ó, eu falei uma coisa interessante. Dá dois cliques no vídeo rapidão. Ativa aqui, ó, o keyframe, que é a nova função do Wondershare. Vem no vídeo para cá e bem aqui, ó, nós dá um zoom bonito. Vamos descer um pouquinho a tela também, né? Cadê aqui, ó, vamos descer um pouquinho a tela para ficar mais na minha cara. Tirar um pouquinho mais do... Ativa outro keyframe aqui, ó, e pronto, tá feito. A gente fez nossa animação. Se a gente quiser, a gente ainda pode botar a tela para girar e tudo mais, só que... Eu não vou botar... Ó, se tu quiser, eu acho que não vai ficar legal, mas vou ter só para mostrar. Dá para tu girar um pouco a tela aqui, ó. No meu caso, eu não quero deixar, não. Ó, deixa eu mostrar para vocês como que ficou. Ó, deu um zoomzão rapidão, ficou legal. Mas vamos supor que eu tinha esse zoom mais rápido. Olha como é fácil. Eu clico aqui, ó, no keyframe e diminuo o tempo dele. Eu vou deixar ele bem pequenininho aqui, ó. E, ó, aqui, ó, zoomzão rápido, bolado, bonito. E sem falar dos outros tipos de efeitos que tem. Vamos supor que, ó, bem aqui eu fiz uma piadinha legal. Ó, vamos vir aqui, ó, vamos cortar. Arrasta aqui, ó, o salgueiro que é o preto e branco. E pronto, ó, dá play aqui, ó. Preto e branco nessa parte que eu fiz a piadinha. Dá para ver que o bagulho é bom quando é rapidão. Sempre eu fiz tudo com o mouse e sem complicação, sem ter que ver tutorial. Mas caso mesmo assim você precise de tutorial, vem aqui no canal do Filmora, que é em português, ó. Se inscreve, ativa o chininho. Tem vários tutoriais sobre tudo que dá para fazer no Filmora 10 em português, cara. Então, ó, o bagulho tá fácil, né, tá bom, né. E daí você tá mandando assim, beleza, LG. Da hora, é tudo bem fácil, mas eu não tenho computador, como que faz? Tem para celular também, tem para celular também. Aqui, ó, tem o Filmora Go, que ele serve tanto para Android quanto iOS. Então, mano, qualquer celular vai ter ele, vai pegar e vai funcionar tunado, mano. Então, mano, só não faz quem quer, mano, porque o bagulho aqui tá aqui bom e de graça. É só você entrar e baixar. Então é isso, galera, vai e libera a sua imaginação com o Wondershare Filmora 10, mano, ó. Link aí na descrição. Bom, a gente ficou esses dias sem vídeo por causa que tá vindo a série nova aí com os youtubers. Eu vou falar já, não sei se alguém já falou em vídeo, mas eu vou falar agora. Então, bom, vai vir uma série de modpack, que vai trocar modpack toda semana, vai ser um campeonato. Vai ser um bagulho muito surreal. Ainda não vou dar muito spoiler, porque a série é sem graça. Mas quem segue a gente no Twitter é eu, Apu, Delete, o Forever, etc. Lá no Twitter já tá um pouco mais ligado a essa série. Enfim, geralmente, quando tem série, sempre cai pro Apu e pra mim organizar a série. Tipo, então, eu e o Apu tá trabalhando que nem louco todos os dias. E é por isso que eu não consegui conciliar, trazer o canal e fazer a série, beleza? Mas voltando a série agora, tipo, que vai começar, se não me engano, lá pra segunda. Eu vou voltar com os vídeos todos os dias e muito mais, vai ser coisa louca. Bom, coisas que eu tenho pra falar também. Hardcore, eu tenho algumas coisas pra fazer ainda. Sobre a série acabar, que eu sei que muito vai comentar. Gente, a série não vai acabar. No máximo, talvez ela dê uma pausinha, mas acabar não vai. Vocês vão entender o porquê, eu vou explicar pra vocês. Mas tem bastante coisa ainda. Uma outra coisa que é bem legal falar antes de tudo. É que, ó, deixa eu mostrar minha tela pra vocês. Bom, esse aqui é um painel do próprio YouTube. E esse é o meu número de inscritos nesse exato momento. Então, falta, tipo, menos de dois mil pra meio milhão. Um milhão, um milhão, um milhão. Caraca, caraca, eu tô louco. Gente, comenta aí, hashtag lajotaquinhentosk. Que vai ser uma das últimas vezes que vocês vão poder comentar esse bagulho, hein? Mano, vocês têm noção que vai ser lajota um milhão? Caraca. Outra coisa também, meu cabelo tá meio grande, né? Eu vou cortar, relaxa, eu vou cortar. No vídeo de hoje de Minecraft Hardcore, nós temos que fazer uma coisinha que eu tô muito afim de fazer faz tempo, que é uma mob farm colossal. Eu tô afim de fazer uma mob farm. Então, hoje nós vamos fazer uma mob farm e de quebra. A gente vai arrumar essa sua aqui e vai ser agora. Vai deixar assim, mas bonito, caliente, da hora. E hoje o episódio vai ser muito louco. E se as coisas continuam assim, eu vou gravar mais de um hoje, nem que saia dois num dia, sei lá. Tô louco, mas quero gravar vídeo. Então, antes de tudo, então, eu já gostaria de pedir pra todo mundo. Desce aí no vídeo, clica no botão de gostei. Tá, 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 tá. Quando gostei, deixa o gostei azul, igual a minha armadura, igual a minha roupa. Que essa é a forma de apoiar o canal e a série de Hardcore aqui do Mano Lajota. Essa forma de mostrar que vocês ainda estão comigo, que vocês ainda gostam de mim. E se inscreve no canal. Estamos quase chegando em meio milhão, falta um pouquinho. Então dá a forcinha que falta ou chega aí no seu amiguinho e fala. Ó mano, se inscreve no canal do Lajota, falta só um pouquinho pra meio milhão. Vai a boa, vai a boa. E de mais é isso, eu não quero enrolar muito tempo de vocês. Tá, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os banquinhos da estrada, sala de baús, depois vou dormir. E quando tiver de dia, a gente arruma aqui tudo que vai ficar show. Beleza, estamos aqui já, tá de dia. Já peguei algum dos itens aqui na bolsa, se faltar mais itens, a gente pega depois. E antes de começar as coisas, eu já queria ir marcando algumas áreas. Tipo, eu quero um aqui e a partir daqui. Tá, eu vou quebrar umas áreas aqui na qual a gente, eu acho que seria uma boa a gente fazer estradinha, tá ligado? A estradinha que nós vai fazer, ela vai pegar essa área aqui que já é estradinha. Que por sinal eu vou colocar nesse bloco aqui, acho que vai ficar legal. Aí ó, vai pegar essa área aqui. A área da nossa casa vai dar a volta aqui na árvore até chegar ali. Eu acho que eu não vou fazer o portal ainda, ou vou. Não sei, a gente tem o datapack do portal customizado. Então eu gosto dele ser estranho e diferente ali, sabe? Eu não sei se vale a pena a gente mudar. E aqui vai ter uma espécie de escada que eu ainda não decidi como que eu vou fazer. Tipo, aqui vai ser o chão, aqui vai subir, daí vai indo assim. É, eu acho que vai ser mais ou menos assim a estradinha, vai ficar legal. Tá, vamos pegar os blocos aqui que eu uso nela e vamos espalhar então. A gente usa esse bloco, esse bloco, esse bloco e esse. Tá bom. Agora a gente tem que pegar mais quantidade de todos, né? Que a gente tem pouquinho. Então vamos atrás disso agora. E também vou guardar o que tá sobrando barra, não estou usando, né? Tá, o granito polido a gente consegue fazer com o próprio granito. Ah, o tijolo de pedra musgoso. Dá pra fazer, mas se precisar só vai faltar tijolo mesmo. É isso? É. Então eu vou atrás de argila rapidão, olha isso. Aqui, ó. Ah, e pra quem não tá entendendo o fato de eu estar com uma armadura de diamante totalmente encantada, sendo que eu nem fico minerando, passa no último vídeo de hardcore que lá que eu expliquei como que eu fiz isso. E ficou muito da hora, sério. E aí E aí E aí E aí Pronto, a maioria dos tijolos estão esquentados O que não foi é porque acabou o carvão mesmo Mas não tá tendo carvão não, acabou Enfim, mimi né? Ah, mas se bem que deu até aqui bastante tijolo Vamos ver se vai dar pra voar toda né Vamos começar com os tijolos, que é o que tem mais né É, eu acho que é assim, tá bom Agora essa escadinha eu vou fazer dois desse e um desse É, beleza, vocês vão entender, vocês vão entender Relaxa, relaxa Dois desse e um desse Assim ó, escadinha E bom, agora a gente só tem que fazer a bordinha das estradas Então, eu vou separar os itens e a gente faz rapidão Bom, e pra fazer isso a gente vai precisar de ossos pra fazer bone meal Boa, só nove É pouco, tomara que eu tenha mais coisa nos baús de casa Deixa eu só dar uma olhada aqui antes né E vir aqui no cortador de pedra E vamos fazer um montão de muro É, vinte tá bom, vai E vai ser muro, folha e flor vermelha É só vir aqui E duplicar elas Porém, ia ser muito bom se tivesse mais Deixa eu ver se tem bone meal sobrando ali na nossa farm de madeira A gente já pega Ah, tem um montão de bone meal aqui A gente pega esses dezoito e daí já vai dar conta Prontinho E aí o plano é fazer uma bordinha mais ou menos assim pra estradinha Que na real já tá feita né Nossa, é bem bonita né E daí também dá pra fazer uns arcos nela E bom, pra fazer o arcos eu vou precisar de cerca de carvalho escuro E mais folhas Então eu vou pegar minha tesoura aqui aproveitando Eu tenho uma tesoura aqui? Tenho uma tesoura Vou pegar tudo que fica de folha E a cerca de carvalho escuro Eu acho que vai ficar legal Vamos só pegar umas folhinhas que vai dar bom E meio que já quebrou Foi muito rápido Pronto Mas assim tá bom É uma quantidade boa Vou colocar um aqui Um aqui Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Fecha Vou fazer um tabião desse lado Acho que aqui tá bom Um Um, dois Um Um, dois E um pra cá né, obviamente Eu acho que vai ter que ser aqui mesmo Porque se eu fizer pra cá vai tampar ali Mas tá legal E agora por último Nós vamos fazer alguns postes Vou fazer um aqui Bom e galera Finalmente está pronto A decoração do nosso jardim Deixa eu mostrar bonitinho pra vocês agora Ó Mano Olha que lindo ficou O nosso jardimzinho Que é a nossa árvore Que é a nossa plantação Com tudo que a gente tem aqui Olha que da hora mano Caraca Tá muito bonito esse mapa Olha isso Nossa Tá de respeito né Deixa eu mostrar de outros ângulos Nossa a célula que é o pior do mundo Ó Mostrando de outro ângulo pra vocês Olha só que da hora que tá aqui Ô mano Acho que eu tô começando a aprender esse negócio Tá maneiro Tá maneiro Enfim Chega de construção Acabou a parte das construções do vídeo Agora nós vamos pro objetivo do vídeo de hoje Que é Nós vamos fazer uma farm colossal Uma mob farm colossal Então deixa eu guardar todas essas traias aqui ó Vai tudo pra cá Que agora o bagulho vai ficar louco Essas madeiras eu vou até levar na real Pronto Até esvaziei meu inventário Guardei tudo aqui Porque agora nós vamos trabalhar E pra fazer isso Vamos precisar de muita pedra Muita pedra mesmo Vamos levar uma pedra lisa Muitas pedras E muitos componentes de redstone Então é o seguinte Vou ver os recursos que eu tenho aqui O que eu preciso Mas o meu objetivo é Se eu não me engano Craftar no mínimo Oito observadores Na real Eu tenho quase certeza disso Então eu já vou direto pro Nether Porque lá a gente já pega os quartos Que é a parte mais complicada E mais arriscada E daí já volta Deixa eu até pegar um capacete de ouro aqui então E bora lá Ó Achamos quartos aqui Dá pra pegar esse quartos? Dá Tá Pegamos 34 quartos Eu acho que já tá bom Agora vamos voltar lá então Ó Dá pra subir por aqui Nosso portal tá aqui Livre, leve e solto Sem ninguém pra nos atacar E bom Agora é só vir aqui E quebrar todos Com a pequena de fortuna 3 Pra triplicar eles né Ou não Vai que eu tenho azar Mas eu prefiro fazer isso aqui Do que lá no Nether Porque aqui é mais seguro né Querendo ou não Do dentro de casa né Que que pode me atacar aqui Eu acho E bom Temos aqui Um pack E 16 de quartos Agora o que a gente faz É fazer os observadores E tudo mais Então Carma aí que essa parte é chata aqui Vamos craftar os itens Daqui a pouquinho eu volto Ó gente Tava vendo aqui fazendo os itens Vendo como que fazia Eu tenho uma noção boa pra vocês hein Amanhã 9 da manhã Confirmado Vou apertar o cabelo Tá muito estranho Ó gente Seguinte Tava vendo aqui os crafts Eu fiz 9 observadores Que é só Cumblestone E Powerheadstone É bem fácil E quadros Normalmente E eu tava vendo O craft agora Do dispenser Que dispenser em inglês Eu acho que em português É ejetor Que é o item Que a gente vai usar também Bom Pra fazer ele Até que é de boas A gente vai ter que pegar Alguns gravetos aqui Eu tenho que fazer 9 no caso Já que eu fiz 9 aqui Tenho que fazer 9 arco e flecha E aí A gente só vem aqui ó Rodeia com pedra Até dar 9 Que bom que já deu E vai colocando arco e flecha E fazendo E 9 ejetores Ótimo Pra quem não tá ligado Eu vou usar o ejetor Pra tirar e colocar água Da minha mob farm E o observador Pra detectar Quando eu fazer isso automaticamente E aí Ele vai com Um único sistema de redstone Ele vai ativar Um ejetor Que vai ativar outro Que vai ativar outro Que vai ativar o efeito cascata Assim vai chegar uma hora Que todos vão estar ativados Isso é muito legal Bom Outra coisa que a gente vai precisar Em quantidade um pouco grande É basicamente Balde Vamos precisar de 9 baldes Então 9, 18, 27 Vai faltar um pouquinho de balde Então a gente vai lá Na nossa vila antiga Pra assim A gente conseguir um pouquinho de ferro Na nossa mob farm de ferro E nem ficar rica E nem no final de tudo Também tinha Apesar de algum timer de redstone Que tem vários tipos de timers E redstone que dá pra fazer Porém Na hora a gente decide O que eu vou fazer agora mesmo É basicamente dormir E ir pra minha outra casa Tá gente Tamo aqui Subi a torrinha E ó Eu até abri sem gravar Não vou mentir que eu não já olhei Eu abri sem gravar E tinha 6 não Mano Fiquei tipo Caramba Que da hora Da agora que eu vou fazer o seguinte Ó Eu tenho duas coisas pra fazer Uma é ficar parado aqui Na nossa casa 100% segura Pra quem tá assistindo Ceredos Começo lembra E esperar o tempo passar Pra nascer a iron golem A gente formar ferro Daí de quebra Caso comece a spawnar mob aqui Nós vai pegando os itens Mas eu acho que talvez Tenha osso aqui né Não tem Pô Se tivesse osso aqui ia ser bom E bom Como é que Eu não vou pegar nada Dessa vida aqui Porque eu não posso É tipo É coisa combinada com vocês Nos vídeos atrás Não sei se vocês lembram né Mas eu vou cumprir Com a minha promessa Enfim Agora é o bagulho Esse Eu vou ficar aqui parado um pouco E vamos esperar nascer ferro Então daqui a pouco eu volto Gente Vou até me trancar aqui Por segurança Beleza Passou uns 20 minutos Eu acho Vamos ver se Rendeu alguma coisa Algo do tipo Por causa que eu ouvi É isso aqui ó Eu ouvi esqueletos queimando Então significa Que passou o dia do jogo né Vamos ver né E nada Estranho Será que a forma Parou de funcionar Essa versão Não sei Vou esperar mais um pouco Por via das dúvidas Só que dessa vez Eu vou ficar parado Olhando pra lá Ah sim Tá bom Passou um certo tempo Vamos dar uma olhada Se gerou E se não tiver gerado Tô nem aí Não é minero Não dá pra ficar Até ficar de noite de novo Não dá pra ficar pra sempre Não Não dá pra ficar sempre que não Agora foi bom Então gente Seguinte Vamos aproveitar que tá de noite Vamos voltar pra casa E o tempo que a gente gasta Andando no Nether Talvez seja o tempo suficiente Pra ficar de dia Da gente já não tem que nem dormir Enfim Vamos voltar pra casa Beleza gente Tamo aqui em casa Já fiz os bar Os bar da água Tamo com tudo E obviamente Eu também Eu não gravei Enchendo o bode d'água Porque eu tava conversando Com o Apu aqui Porque ele tava me tirando Uma dúvida sobre cima de Redstone E eu também já sei Como fazê-lo Então Pera aí Vamos pegar os vidros Redstone também Que falta um pouquinho de coisa Eu tenho duas bolas de slime E eu vou precisar de duas Certinho Beleza Pega aqui então Dois bolinhas de slime E coloca pra cá Ainda bem que sobrou ferro né Que eu vou precisar de funil Vou precisar de dois funis Dois funis Beleza Guarda os feridos Aqui que sobrou E eu vou precisar de Um bloco de Redstone E também vamos precisar Fazer comparador Porém eu perdi o craft Porque essa versão bugada Vamos começar fazendo Então um repetidor Que eu acho Eu acho Que usa repetidor no craft Ah tá Ele não Ele não usa isso aqui não Ele usa É outro esquema pra fazer Eu vi aqui Eu coloco dois quartos aqui Duas tochas em cada lugar E bloquinho Pronto Dois comparadores Agora nós temos tudo E a gente só tem que ir Fazer nossa farm Bom pra fazer ela Eu vou precisar de algum lugar Que tenha oceano de preferência Então vamos atrás De algum lugar que tenha oceano Acho que eu vou dormir primeiro Que é mais seguro Oh na moral Na moralzinha mesmo Eu nem ia gravar Tipo eu só ia até o cavalo Dei eu começar a gravar Mas eu vou gravar desde aqui Porque oh oh Na moral Oh que vista cara Olha isso Mano Pena que não tem cheiros Pra um ponto de 17 Se não fazer questão De colocar cheiros Pra vocês verem como que fica Porque deve ficar legal Enfim Moletom Oi bebê Tudo bom Vamos explorar Por falar em moletom O nosso pet Olha o outro pet aqui A Kate Então gente Essa mob farm Ela em especifico É bom fazer ela num oceano Porém Ela não sou uma pessoa Que tem paciência Pra ficar andando Muito pra algum lugar Então talvez eu faça ela Ali mesmo Onde a gente tava Quer saber Na moralzinha mesmo Eu vou fazer aqui Eu acho que eu vou fazer aqui Tá Vou buscar umas dirt Que vai ser uns blocos de apoio Vai ficar legal isso Beleza Galera Estamos aqui no lago E agora Vamos ali mais ou menos No meio dele E vamos subir uma quantidade Considerável de blocos Essa quantia aqui Já tá bem boa Vamos subir assim Um pack de blocos Acho que já tá bom Caraca Olha a distância Que a gente tá já Ó o templo ali Vamos ver a nossa casa daqui Ó que é bonito Ó a nossa casa daqui Que da hora Ó Caraca que da hora Fica legal né Vou tirar uma print aqui Gente olha isso daqui Fica legal hein Eu tirei umas print aqui gente Enfim O que nós vamos fazer agora É o seguinte Vai colocar Um bloco no meio Vai contar Um 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 Por enquanto Eu vou quebrar aqui Só pra gente saber O que é o meio Porque alguma hora A gente vai ter que descer Mas não vai ficar assim Por muito tempo Enfim Agora eu venho bem aqui Coloco uma água Bem no meio E vejo se ela vai passar Ou ir Então agora a gente vem Bem aqui no meio Tira a água Espera ela sumir né Vem cá Sai água E coloca de novo Tá certinho Não tá caindo de um lugar Certinho E agora a gente vem bem aqui ó Aqui a gente coloca Um editor com um balde Virado pra baixo E um observador Virado pra cima E agora A partir daqui de cima A única coisa que eu tenho que fazer É repetir todo esse processo Quantas vezes possível Meu plano é fazer oito Se minha espetra vai dar Não sei Mas eu busco mais né Enfim Daí agora eu vou fazendo isso aqui Então vamos fazer uma timelapse Bem da hora pra vocês Beleza Então Uh Tchau 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 Meu Deus Gente Estamos aqui no final Só que bateu a pobreza, acabou os blocos baratos Vamos ter que fazer um andar a menos do que eu esperava Mas agora é pra começar A tá pronta pra funcionar a nossa farmizinha Então o plano é o seguinte A gente vai botar um funil pra cá Um funil pra cá, um funil pra cá Um bloco de redstone aqui, um pistão que vai pra cá Outro pra cá, comparador aqui Um comparador aqui, redstone Redstone, bloco Bloco, e daí vamos colocar tipo Cinco, tá funcionando Tá funcionando, agora a gente precisava De algum bloco que metisse redstone, porém E pode ser uma redstone por sinal, só que eu não trouxe Então o que eu vou fazer agora É colocar alguns blocos aqui, vai ficar com quantos no total Deixa eu ver, quinze, trinta e seis E eu vou buscar uma redstone E depois que eu pegar essa uma redstone Vai tá praticamente pronta a nossa farm Vamos fazer mais alguns poucos blocos Tá indo gente, tá indo, finalmente tá indo Vamos aqui pegar uma redstone, eu vou pegar até mais só pra garantir Pega uma redstone aqui, e agora eu preciso De mais blocos, porém agora vai ser a última vez Que eu preciso de bloco, eu queria algum bloco aqui no spawn Nasci mob, eu tava pensando Bom, eu posso pegar esses tijolos de pedra e fazer slabs de tudo Acho que eu vou fazer isso Pega aqui, vem pra cá E pronto, e umas tochas Tem aqui no inventário, né? Ah, melhor dormir antes E aí a gente vai finalmente ter terminado A nossa mob farm colossal versão 1 Essa versãozinha é a Myomir Que nós usa qualquer bloco que nós tiver E daí quando a gente for evoluir ela no futuro A gente vai fazer uma versão mais bonita Com bloco da hora daí E agora a gente só tem que fazer uma plataforma Maior do que aquela Então, um E pronto E agora eu vou pegar slab de algum outro bloco E vamos preencher aqui Aí ó, tá ficando legal Vamos lá buscar outro bloco Beleza, me decidi Eu quero fazer de diorito Mas de diorito Eu queria fazer de diorito polido É esse aqui mesmo Sei lá, eu acho que é um bloco legal Que vai ficar bonito E pronto E agora a gente só vem E faz mais uma última volta Que é essa daqui mesmo Finalizando ela E pronto Agora a gente só vai subir lá Tirar essa torre de dirt E tá praticamente pronto esse negócio E agora a gente vem Tampa aqui Tampa aqui E vamos descer toda essa dirt Ae Agora é só tirar a água Bora subir lá de novo Ah, subir essa parte mais chata que tem Enfim Com tudo isso A nossa mob farm finalmente está pronta Só falta um último detalhe Que é esse daqui Que vai ser em 3, 2, 1 Agora Prontinho E agora a gente só vai vir aqui Uns blocos de distância Só pra gente ver funcionando Tá Eu acho que está tudo normal Agora diminui os chunks do Minecraft Para carregar uma área menor E o nosso único trabalho É ficar parado aqui Ainda mais agora que ficou de noite Ó, ó, ó Nasceu Dois creeper ali já Daqui a pouquinho a água vai virar Virou Vai descer a água Os creeper vai cair, ó Tem creeper ali embaixo Tem creeper ali Tem zumbi Tem zumbi encantado Ó, vai tudo cair ali, ó E quando cai F E ó, nasceu ele do nada Duas aranhas Dois zumbizão E sempre que nasce, ó Ele vai e cai lá embaixo E na hora que ele cair É só pegar os itens E como todo item demora 5 minutos pra sumir É só descer toda hora Daí, exemplo Eu posso fazer algum esqueminha Tipo, aqui eu posso deixar um balde d'água E sempre que eu quiser Eu posso subir e descer daqui Daí, quando eu tiver certeza Que é exatamente assim Que eu quero deixar minha mob farm Eu quebro essa ponte aqui Eu deixo só esse bloquinho Mas, por enquanto ainda não tem Então vamos deixar isso aqui Enfim, vamos lá embaixo Ver como que tá Ó, temos linha Carne de zumbi Teia Porva Mais porva E carne de zumbi Meu objetivo É conseguir flecha Enfim, essa foi minha mob farm Ela é colossal Vocês viram Basicamente, posso ficar parado lá Que a cada, tipo, 5 segundos Vai nascer 8, 10 mobs Vai passar 10 segundos Eles vão cair Vai passar 10 segundos Eles vão sair de novo E essa é uma farm infinita Que funciona de dia De tarde De noite De qualquer hora Se você quiser Se você estiver rico no seu mapa Você pode fazer vários funis Tipo, um chão só de funil E tu pode ficar, tipo, ausente Meia hora do Minecraft Que vai lotar os seus baús Basicamente É uma forma muito roubada Do Minecraft E muito da hora Enfim Espero que tenham gostado do vídeo Quem gostou Deixa um gostei Do loja no hardcore E em breve Escuta, escuta Vou matar o Ender Dragon Sem armadura Vem vocês nos próximos vídeos Até mais